Olha o médico, eu falei que depois caiu não tinha visto, daí... Olha a mãe, olha a mãe, olha a mãe. Não, é pra mostrar depois pra eu estar fiado, mas sofrendo aí. Ah, não dá mal pra mim. Na hora eu senti muito, né? Hã? Eu senti muito na hora. Não, na hora não. Eu senti na hora, né? Mas depois, né? Pior, né? E aqui pra esquecer. Eu tô bem em cima do Brasil mesmo? Ah, eu não consigo vir ainda. Não me preocupa, né?